Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem pessoal, no vídeo de hoje vou fazer mais uma receita angolana. Essa daqui mesmo é angolana. Podem ter certeza que não tem receita, ou seja, vindas de outras nacionalidades ou de outras culturas. Essa daqui é mesmo 100% angolana, tá bom? Nem sei porque eu estou buscando outras nacionalidades, porque as comidas que eu mostro aqui a maioria são angolanas. Enfim, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um mofete. Para começar, se inscreva no canal, deixe o seu like. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, ou seja, não se esqueça de me seguir no meu Instagram. Eu estou mais lá do que no Facebook, então eu recomendo que vocês vão lá, me sigam, conversem comigo por lá, que eu respondo todas as mensagens que vocês deixam lá, tá? Deixe o seu like e bora ver os ingredientes que eu vou usar para a receita de hoje, tá gente? Como vocês podem ver, estou toda suada, acabei de sair do mercado agora, já fui fazer as compras que eu vou usar hoje. E bora lá para mostrar para vocês o que eu vou usar na receita de hoje. É super boa, gente. É a segunda comida que eu ia recomendar, se vocês viessem em Angola e pedissem uma opinião de comida que vocês querem provar primeiro. Primeiro eu recomendaria o Calulu, já tem aqui no canal, dois vídeos de Calulu. Depois eu recomendaria o Mufete, tá bom, gente? Deu uma comida assim. Enfim, bora ver como é que fica para vocês verem realmente como é que é. Então, pessoal, das compras que eu fiz, deu isso aqui. Aqui eu tenho a farinha da mandioca, eu comprei lá no mercado. Aqui tem a banana e a batata doce. Neste saco aqui eu tenho o feijão, gente. Tem o feijão aqui. E aqui eu tenho o peixe, tá gente? Então, gente, sem esquecer, também tem o óleo de palma, tá? Comprei esse óleo de palma aqui. É o óleo de dendê. Então, gente, aqui no fogo eu tenho três panelas com água. Esta primeira eu vou colocar a batata doce para cozer. Aqui eu vou colocar o feijão na panela de pressão. E aqui eu vou colocar a banana. Então, pessoal, agora eu vou limpar o peixe. Já pus o peixe aqui na água. Não vamos usar tudo, mas vou deixar já tudo limpo na arca, tá? Aqui eu tenho a batata doce a cozer. Dessa panela de pressão eu tenho o feijão. E aqui tem a banana também a cozer, tá? Está tudo no fogo. Então, pessoal, o peixe eu vou temperar de forma normal com alho, sal e louro. Como eu tempero qualquer comida, tá? Só que não vou colocar nenhuma especiaria. Logo em seguida eu vou temperar com esses dois limões. E isso daqui vai servir para fazer o molho que vamos acompanhar do peixe. Então, pessoal, tem muita formiguinha aqui na mesa. Porque também tem esse tanto de loixa que eu ainda não lavei. Deixei esse prada para lavar, mas primeiro eu vou deixar o peixe temperado já. Tem muita formiga aqui por causa só dessa loixa, gente. Então, pessoal, aqui temos o peixe. E eu vou começar a escamar ela agora, tá? Tem uma tigela com água aqui perto. Assim que o peixe sair daqui, eu coloco esta tigela, tá, gente? Então, eu começo tirando essas partes daqui. E aí Tchau, tchau. 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 Bem, pessoal, eu só coloquei sal. Não vou colocar alho nem louro. Por quê, gente? Porque o peixe é fresco. Sabe aquele peixe que sai diretamente da praia e vem para a cozinha? Então, este peixe é fresco. Só vou temperar com sal e limão. Bastante limão. Antigamente, o peixe para mofete, pessoal, não ficava assim tão limpo, tá? As nossas avós só tiravam mesmo a escama e o resto do peixe deixavam assim mesmo. Mas como já evoluímos para melhor, claro, agora já tiramos a escama tudinho para a gente. E eu sempre acrescento um pouquinho de óleo para facilitar na hora de grelhar ou na hora de assar para não colar na grelha. Então, pessoal, acabei organizando mesmo aqui na bacia. Ficou muito pequeno naquela tijerinha. Então, pessoal, como o peixe já está temperado, o feijão está a cozer, a batata e a banana já estão cozidas, eu vou lavar a aloice, tá? Coloquei aqui todas as chábinas ou xícaras. Sei lá, gente, como é que vocês chamam? Nós chamamos simplesmente de chábinas, tá? E aqui eu vou lavar. Aqui eu vou enxaguar, tá? Eu sempre fujo lavar naquele sítio que eu falei para vocês. Deixa eu mostrar as condições que ficam lá por isso. Então, eu venho sempre aqui lavar. Eita, gente, aqui é o lugar de lavar a aloice, tá? Plantinha, gente. E eu sempre venho lavar aqui, gente. Aqui é para fugir. E a aloice, a limpa, eu vou organizar nesse espaço. E aí 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 Então pessoal, acabei de lavar a loiça agora Vou mostrar pra vocês como é que ficou lá Como é que eu arrumei a loiça Não precisa, você já sabe como é que se arruma a loiça Mas agora eu vou deixar o feijão a cozer Que ainda não tá pronto Aquela hora que eu abri a panela, vi que não tá pronto Então deixei no fogo Pra continuar a cozer Nesse exato momento eu vou buscar carvão Pra começar a acender o fogo Só que antes de buscar o carvão, tenho que sair Nós vamos comprar coxa Porque aqui no caso já tá sem coxa Não temos mais frango Então vamos comprar frango pra ficar aí na arca Quando eu precisar de cozinhar alguma comida com frango Vou cozinhar Só que o frango a gente não compra no mercado A gente compra na loja Não sei, não é na loja gente São aqueles armazéns em que vendem tudo a grosso Vendem tudo em caixa Então a gente vem naquele armazém Comprar as coisas As que faltam aqui em casa E depois a gente volta Enquanto isso eu vou deixar o feijão no fogo Numa boquinha pequena Pra não queimar Até daqui a pouco Mas vai continuar tudo normal, tá? Então pessoal Como eu falei que ia sair, né? Saí e já voltei E agora vamos temperar o feijão Feijão cozer Eu deixei o feijão no fogo Agora está pronto Nesse exato momento eu vou colocar o sal E o óleo de palma Geralmente nós fizemos o feijão sem alho Quando eu com o óleo de palma fizemos sem alho Mas eu como tenho um excessivo vício De pôr alho nas comidas, gente Eu não consigo cozinhar mais uma comida sem alho Eu vou colocar alho no feijão Mas não altera nada Fica tudo igual Só que às vezes as pessoas não gostam Mas eu vou colocar, gente Porque eu gosto E eu sempre coloco E não altera nada Bora lá, né? Então, só aqui está o feijão Que deixamos a cozer já Então, só depois disso É só deixar cozer mesmo aqui, tá? Vou deixar ele tapadinho Para deixar o óleo cozer Então, pessoal Então, nessa tigela Eu vou picar a cebola, tá? O pimento E vou colocar limão E um pouquinho de azeite, tá? Então, gente Aqui eu tenho a cebola já bem limpa E aqui eu tenho o pimento também já limpo Agora eu só vou fazer isso, gente Então, gente Vou fazer esse processo na cebola toda Tá? Ficar ela assim De forma bem fininha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui ó pessoal, depois disso cortas o limão. Quase isso assim. Ai meu Deus. Aqui ó. E o molho tá pronto. Agora eu vou descascar a batata gente. Então pessoal, agora eu vou descascar a batata. Então pessoal, eu estou expor esse tá? Eu deixo organizado dessa forma. E então só aqui está o feijão. E então pessoal, eu acabei de fazer o almoço. Aqui ó. Tá tudo muito bom. E então pessoal, a comida no meu prato ficou assim. Eu servi pra vocês verem como é que fica. Tem a batata, a banana, o peixe, o feijão, o molho de cebola. E se vocês gostam da farinha, vocês podem colocar já aqui. Como eu não gosto de colocar a farinha na comida, ou seja, no feijão gente. Não sou muito fã de farinha no feijão. Então eu não vou colocar. Mas vocês podem estar a colocar farinha, podem estar a colocar gindongo. É... Que mais? Enfim gente. Muita gente come com salada mesmo. Com pepino, alface e tal. Mas eu gosto de comer com esse molho. Aqui em casa nós comemos com esse molho, tá? Esse é o famoso mufete. Aqui o peixe. Feijão, banana, batata. Então pessoal, agora eu vou almoçar. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Deixem os vossos likes. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Beijo gente. Esse mais é uma receita angolana. E bem angolana mesmo gente. Compartilhem com os vossos amigos para conhecerem as comidas angolanas. Beijo e tchau. 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 Tchau.